neste vídeo nós temos dois end devices se vocês observarem temos aqui 001100 que é o end device 0 está respondendo o end device 1 está respondendo e no caso não temos o end device 2 e 3 0 ok e ele está mostrando aqui também a temperatura no end device 0 que é 20 graus e a temperatura no end device 1 vai alternando e mostrando aqui 23 graus o 0 está em 19 caiu um pouquinho e fica alternando está mostrando em tempo real só por demonstração sendo que a temperatura do end device 0 aqui no exemplo é uma temperatura real está sendo pego utilizado pelo componente o bme 280 ok então esse é o end device e esse end device está ligado neste rádio o end device acabei esquecendo falar o end device 0 e esse aqui do lado também baseado no w76 está conectado desse breakout aqui aqui o rádio também rádio long está mandando uma temperatura no caso eu coloquei para gerar uma temperatura random ok então a comunicação está bem estável entre o o mestre e dois end device ok é isso aí e aí e aí e aí